Entrevista com o zagueiro da equipe do Boda Fogo, Diego Guerra, primeira pergunta No último jogo você foi expulso praticamente no último lance O que ocorreu para você receber o cartão amarelo e o vermelho? Primeiro eu recebi um amarelo no começo do jogo ali que eu tomei uma cotovelada Eu acho que não sei se a TV pegou, alguma coisa assim, eu fui falar alguma coisa com o árbitro Simplesmente ele falou que não foi nada, eu até justifiquei a ele, falei Ah, devo ter caído com o rosto no chão então, porque estava com a boca toda cortada, sangrando Os médicos estão de prova, eu tomei o primeiro amarelo com 5 minutos de jogo, 2 minutos de jogo, alguma coisa assim E o segundo cartão amarelo teve um lance igual o que aconteceu com o Xuxa, se eu não me engano E o juiz não deu nada, e no meu, com a pressão da torcida, juiz um pouco mais puxando mais para o lado do time da casa do que do nosso Resolveu me dar o amarelo e o vermelho A segunda pergunta, Guerra, quais as diferenças no setor defensivo que você percebeu entre o Zago e o Paulo Baier? O que explica essa quantidade de gols que o Botafogo tem tomado nos últimos jogos? Eu acho que teve um pouco mais de treinamento para o Paulista, com os jogadores que estavam E teve uma mudança, mas essa mudança agora com o decorrer do tempo, eu garanto que vai mudar E o nosso time já mudou, já mudou também um pouco com o espírito do Paulo Baier que ele veio para cá agora E a partir desses jogos agora eu sei que, eu sei e garanto que a defesa vai mudar nesse próximo jogo Terceira pergunta, o Botafogo tem uma das defesas mais vazadas da competição, o que fazer para melhorar? Eu acho que não tomar gol, né? Não tem que tomar gol, mas como eu falei na última entrevista, gol faz parte, mas agora é corrigir os erros que a gente vem cometendo E procurar acertar nos próximos jogos Guerra, você acredita que está atravessando o seu pior momento no Botafogo? Como tem recebido as críticas pelas últimas atuações? Não, não tenho atravessado um momento difícil nenhum, pelo contrário Aqui eu estou trabalhando forte, sempre trabalhando forte Teve alguns jogos, teve algumas críticas, mas essas críticas para mim me servem de alerta também um pouco De alguns lances, mas para mim essas críticas só me fazem evoluir Próxima pergunta, por que a defesa do Botafogo não consegue ter mais a solidez da maioria dos jogos que teve no Paulistão? É, foi o que eu falei na pergunta anterior, teve um pouco mais de treinamento, né? Para o Paulista, e são alguns jogadores também, a mudança é como todo mundo fala, né? A gente está mudando o pneu do carro em andamento, né? Então, às vezes é um pouquinho mais complicado, mas agora para os próximos jogos a gente vai procurar acertar o máximo possível Você foi uma das principais peças na defesa do Tricolor no ano passado e no Paulistão deste ano Infelizmente a fase não está te ajudando, devido às constantes mudanças de companheiros Esquema táticos ou é o guerra que passa por um momento ruim? Não, é o que eu falei nas perguntas anteriores, o gol a gente vai tomar, não tem jeito, vai tomar, vai fazer Isso faz parte do futebol, não tem fase ruim, não tem nada ruim acontecendo Às vezes é um detalhe do jogo que define, é uma partida como já definiu para a gente várias vezes E agora às vezes está definindo para o outro lado, isso acontece Como já ganhamos jogos aos 84 minutos, como já perdemos também aos 84 minutos, 85, 90 E no futebol tudo acontece, nesse jogo agora a gente estava até com um a menos Porque eu fui expulso, nosso time teve várias chances de fazer o gol Infelizmente não fizemos, a gente foi lá e fizeram o gol e ganharam Guerra, boa tarde, a defesa do Botafogo tem tomado muitos gols e as críticas recaem sobre a defesa Faltam volantes de qualidade para ajudar a defesa do time? Não, o nosso time tem volantes com capacidades incríveis aqui, como tinha no Paulista Inclusive, se eu puder falar agora aqui, o Emerson foi muito criticado no Paulista Que não servia no começo do campeonato e agora está no Bahia, entendeu? O futebol é uma coisa que a gente fala é extraordinária, entendeu? Ele foi muito criticado no começo, agora está no Bahia, agora se você falar do Emerson aqui com qualquer um Vai ser o melhor volante que passou aqui no Botafogo A última pergunta Guerra, por que o seu rendimento caiu tanto nos últimos jogos? Você ficou com um grande período na reserva Essa fase atual tem relação a esse período que você ficou na reserva? Não, não tem não, porque o trabalho é sempre forte Não tem, se você está na reserva, você está a trabalhar mais ainda para ser titular E nessas duas partidas, se você for olhar o jogo contra o Mirasol, o gol do Camilo estava impedido Só que como não tem VAR, a gente não pode fazer nada Ele vira e chuta para o gol ali de qualquer jeito, acertou o gol, o mérito dele também Que é um baita de um jogador, não temos o que falar E nessa outra partida agora, não é desculpa, mas eu posso decretar um pouco da minha expulsão para o árbitro Como eu falei na pergunta anterior Primeiro minuto ele me dá um amarelo no Michel, Michel no chão, Michel tomou uma bolada, tomou um amarelo E depois no próximo lance ele vai me dar um amarelo e depois me expulsa com o lance Que o Xuxa sofreu a mesma coisa e o Gino não deu nada Então, foi o que eu falei na pergunta anterior Futebol é coisa de detalhe